A vinícola chilena Conte Toro promoveu, na semana passada, aqui em São Paulo, uma degustação no restaurante Sky, no Hotel Unique, para o lançamento da sua grande novidade deste ano, o Pinot Noir da linha Marquês de Casaconte. A gente foi conversar com a enóloga Alejandra Valerro, da Conte Toro, que vai nos contar detalhes. O que você tem a nos dizer sobre essa linha que vocês estão trazendo ao Brasil neste ano? A linha Marquês de Casaconte é uma das linhas mais tradicionais da Vinícola da Concha e Toro. É uma marca que nasce no ano 1972 com a uva Cabernet Sauvignon. E no 2010 lançamos esta nova uva Pinot Noir dentro desta marca Marquês de Casaconte. Proviene do Valle de Limarí e a ideia um pouco da linha Marquês de Casaconte é uma linha que marca a elegância e a nobleza em cada uma de suas cepas, por seu nome, porque o Marquês de Casaconte é um título nobiliario que obtuvo a família de Don Melchor de Concha e Toro, o fundador da Vinícola. E este Pinot Noir, que vem do Valle de Limarí, mostra toda a elegância em perfecta combinación com a fruta, a mineralidade e o frescor. E isso faz que seja um vinho muito elegante, muito noble, com uns taninos muito suave e, a sua vez, muito fresco.